Será que mesmo com o outono começando, o calor vai dar uma trégua? Vamos saber da previsão dos meteorologistas para a nova estação. A natureza dá sinais que está em transição. E tem gente comemorando. É um clima mais fresco, mais agradável para a gente vir na rua. O outono é melhor para tudo, para você trabalhar, para você passear. Verão é muito quente, de dia muita gente. As vitrines não ficam atrás, já exibem as tendências da estação. As cores mais quentes, o xadrez, xadrez, todo mundo gosta, mais avermelhado, azul marinho, entendeu? Um blazer, manga longa. As estampas agora pedem o que? Listrado, animal plinth que está vindo. As vendas aquecem se as temperaturas caem lá fora. Dá para você conciliar a queima de inverno, a queima de verão, com a chegada do inverno. Tomara que aqueça essas vendas nossas. Mas o menino travesso do clima pode surpreender. O El Ninho está na área, minha gente. Mesmo sendo de fraca intensidade, ele pode impactar no volume de chuvas e também no aumento da temperatura. Então é possível que teremos um outono mais quente do que a média. A previsão em relação às chuvas para os próximos três meses. As chuvas devem ficar acima da média em toda a região sul do país. Nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e em grande parte da Bahia. E no extremo norte do país e no norte do Piauí, as chuvas devem ficar abaixo da média. O outono começa pelo horário de Brasília, às 18 horas e 58 minutos, do dia 20 de março e vai até o dia 21 de junho. É um período de transição entre o verão e o inverno. Por isso tem características das duas estações, o que já deixa os pais em alerta. Oscilação do tempo, um dia está sol, outro dia está chovendo, está mais frio e assim vai. Aí a criança não aguenta. Não. E a mãe faz o que? Fica doida. Brincar com a gente é só uma das características do outono. A maior frequência de nevoeiras nas regiões serranas dos estados de São Paulo, na região sul de um modo geral. É uma característica do outono também os dias ficarem mais curtos e as noites mais longas. O alívio para quem enfrentou as altas temperaturas durante todo o verão. Aqui no tour de maio é ruim, é muito ruim. Agradecendo então que o outono está começando. Graças a Deus por isso. O outono, mesmo batendo a porta, já é bem-vindo.